Fala galera, aqui é o Benjamin e hoje eu estou num simulador de banho, né, que vários youtubers jogaram E essa é a terceira tentativa desse jogo Mas eu vou jogar esse trem fora Porque esse item aqui, ó, foi o culpado por eu ter que reiniciar o vídeo Ele, ele, ó, safado aqui, ó, ele mesmo Mas então, eu vou jogar esse jogo aqui Que é um simulador de banho, que eu acabei de falar Caso você tenha feito tudo Mas antes de começar, eu queria, desculpa Ter ficado todo esse tempo gravar a vida Tá? Por favor, perdoa Isso Olha o jogo Sai daqui Você Errou Também, vamos jogar fora esse aqui, ó Esse aqui Também É ruim pra caramba Ah, galera A gente pode agachar E se a gente agachar É Eu tô até com vergonha de mostrar Tá Tá Vamos fingir que isso nunca aconteceu Beleza Mentira Vamos jogar basquete Que exemplo que eu tô dando O Que madri! Que madri! Não! Mentira, mentira isso aqui. Isso aqui foi mentira. Mentira! 100% abacaxi. Eu quero comer. Abacaxi. Tem de nada. Ah, galera. E caso vocês estejam curiosos, por causa que eu joguei aquele item fora, caso vocês querem saber o que ele faz, sabe por que que eu não posso usar ele no vídeo? Porque se eu usar ele no vídeo, o YouTube vai me desistir. Ó, eu só vou dar uma dica. Não, dica não. Só vou falar o nome do produto. Pra ele e pra ela. Provavelmente você pensou errado. Porque não é isso que você tá pensando. É outra coisa, tá? N, A, M, O, R, A. Ou é isso? Outra coisa. Mas caso você queira saber, tenha... mais de um ano, mais de 18 anos. 18 anos não, né? Porque... Pode... Se você tiver, tipo, uns 10 anos, e tiver um computador, vou deixar o nome do jogo aí, pra vocês baixarem. Isso aqui? Barra de ouro. Bull! É isso aqui, isso que é dinheiro. Zum! Iniciando. Querendo. Calar. Esse produto aqui, você... Ele... A tela escurece toda e você só consegue jogar de novo se você sair do jogo e entrar de novo. Por isso. Esse aqui eu já falei. Nossa, quase que eu cliquei no botão direito sem querer. Já usei. Esse aqui, ó. Ele... Pega os... ó. Iê! Zum! Vou fazer desenho aqui, ó. Ah, falar em desenho? Aqui, ó. Posso ligar a chuveira? Desenhar, ó. Ó. Desenhar. Tá, ó. Desenhar. Isso não é um carro. Esse é um... Um... Eu não vou falar nada. Vamos ver de novo. Gado, sai daqui. Sai daqui. Ah, já sei como fazer ele parar de me espionar. Eu quero ver. Tá, mas agora vamos fazer isso. Um caban. Um... Agora vamos fazer uma piscina. Vamos ficar suterrado. Olha como eu sou lindo. Eu sou calvo. Eu sou calvo. C-A-L-V-O. Calvo. Aí, agora sim. Vamos afogar. Vamos lá. E ó... Tá rufando a minha... Oh, vamos lá. Bora. Ah, agora caiu pra fora. Caiu, olha. Não, voltou para o mesmo lugar. Meu Deus. Eu sei estar me olhando ainda. Isso é um alienismo, olha. O que é isso? O que é que está fazendo o peixe? Aquelas coisas que estavam girando ele sumiu. O que é que está fazendo o peixe? Você quer ouro? Vai trabalhar! Vou dar um presentinho. Aqui, eu tomo meu dinheiro. Agora vai embora. Toma! Tudo de ouro. Tudo de ouro. Um sabonete de ouro. Um ralo de ouro. Eu posso te dar tudo. Para você sair daqui. Sai por favor. Será que ele não vai sair? Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor. Deixe seu like e se inscreva no canal. Para ajudar. Tchau. Ui. Tchau. Tchau.